Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, iniciando mais um vídeo aqui com muito carinho, espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e você é sempre muito bem-vinda aqui no meu cantinho. E hoje o vídeo é bem especial. Penúltimo vídeo, gente, eu fiz um jantar especial de inspiração para o dia dos namorados e hoje é um vídeo também de inspiração. Vou fazer um café da manhã bem especial aqui para o meu esposo. Eu espero que ele goste. Inclusive, gente, ele sabe que eu vou fazer o café da manhã, só que ele não sabe que eu vou fazer uma decoraçãozinha na mesa. Ele pensa que é só um café da manhã simples mesmo, sabe? Mas eu vou fazer uma decoraçãozinha, arrumar bem bonitinha. Eu espero que ele goste, né? Tomara que ele goste. E eu vou fazer com muito carinho. Gente, só que o café da manhã de hoje, eu não vou preparar nada. A única coisa que eu vou mesmo, eu mesmo preparar, eu vou fazer um patê, tá? Para comer com pão. As outras coisas eu vou comprar e eu vou mostrar tudinho para vocês. Eu espero que vocês gostem. Já vou agora preparar o patê, né? E colocar para gelar, deixar ele gelando um pouquinho, que ele é bom, é bem geladinho, né? E aí depois eu vou na padaria, vou fazer o café, vou fazer as outras coisas tudinho. Gente, então eu vou começar a fazer o meu patê. Olha, eu peguei aqui, piquei um peito de frango, vou fazer bem pouquinho, tá? É só a quantia para a gente comer mesmo. Eu peguei um peito de frango, eu temperei ele aqui com chimichurri, alho e pimenta. E aí, porque assim, gente, eu tempero ele direitinho, eu refogo para depois cozinhar. Aí eu coloquei aqui um pouquinho de óleo, só um pouquinho mesmo. E eu vou refogar ele bem refogadinho para depois acrescentar água. Porque tem gente que primeiro já coloca ele diretamente na água para cozinhar e desfiar, né? E aí, dessa forma, gente, eu não consigo comer, viu? Eu não gosto não. Aí eu refogo ele bem refogadinho, até ficar bem douradinho. Aí depois que eu coloco água. Gente, eu estou esperando que ele já está bem douradinho, bem fritinho. Agora é a hora que eu coloco a água, tá? Para continuar. E aí eu vou deixar aqui, ó, por uns 10 minutinhos, 15 minutinhos na pressão no máximo, tá? Vai ser o prazo também para ele secar essa água e deixar ele bem cozidinho para a gente desfiar ele. Aí eu vou fechar aqui a panela e depois eu mostro para vocês. Enquanto isso, gente, enquanto o frango está ali cozinhando, olha, já ralei aqui uma cenoura. Vou cortar aqui uma cebolinha com cheirinho verde, colhida aqui da minha hortinha mesmo, do meu quintal, viu? Já separei aqui uma pimentinha de cheiro. Gente, essa pimentinha aqui, ó, para colocar, ela não arde, viu? Ela é cheirosa, muito cheirosa. E meu esposo ama essa pimentinha, eu também. Então, assim, aí eu gosto de colocar uma pimentinha para dar aquele cheirinho, aquele gostinho. que fica, que deixa o patê, né, bem saboroso. Lembrando que eu já temperei o frango, né? Então, é pouca coisa que eu vou colocar no patê. Meninas, já cozinhei o frango, desfiei, ó, bem desfiadinho. Agora vamos preparar o patê. Vou colocar esse frango em outra vasilha. Então, gente, olha, agora eu vou preparar, né? Vou colocar aqui, olha, a minha cenoura com o meu cheiro verde. Lembrando que a cenoura é crua, tá? Vamos misturando. Eu amo o cheiro em verde, assim, no patê, sabe? Vou colocar aqui, ó, uma pimentinha de cheiro. Coloquei um pouquinho de água. Aquela pimentinha que eu mostrei para vocês. E vamos colocando os temperinhos, que a gente gosta. Vou colocar também um pouquinho só de pimenta do reino. Bem pouquinho. Gente, eu vou fazendo com o que eu tenho em casa, sabe? Eu precisaria, na realidade, na verdade não é precisaria. Eu gosto de fazer ele com bastante requeijão cremoso. O último que eu fiz, eu coloquei mais requeijão cremoso do que maionese, né? Mas hoje, infelizmente, eu não tenho. E aí, como eu vou fazer com o que tem, né? Então, eu vou colocar pouquinho requeijão cremoso e mais maionese. Tem gente que faz ele só com maionese, né? Uma maionese que você gosta aí. Porém, eu já gosto dele com requeijão cremoso. Aí, vamos misturar bem. Para ele ficar cremoso, sabe? Ele tem que ficar cremoso. Sal do frango estava muito fraquinho. Vai ser, porque eu acabei de experimentar. Vou colocar um pouquinho de sal. Isso aqui, gente, é para comer gelado, viu? Com o pão. Aí, gente, terminar aqui. Nós leva para a geladeira. Agora, eu vou tampar e levar para a geladeira. E vou preparar as outras coisas agora. Gente, já fui na padaria, já fui no supermercado. Comprei um lanchinho, comprei um leite, coloquei aqui para ferver. O café está aqui, a água do café está aqui fervendo. Eu pensei de fazer o suco, sabe? Mas aí, eu... Nós não somos muito chegados a suco de manhã, não, sabe, meninas? Nós gostamos mesmo de café, leite, essas coisas assim pela manhã. E eu quero mandar um beijinho todo especial para duas seguidoras minhas aqui do canal, que é a Valdirene Goulart, de Barrânia, e a Dardane, de Sete Lagoas, Minas Gerais. E um beijinho para todos os que estão inscritos aqui no meu canal. Meninas, olha, o pâté já está bem geladinho. Agora, eu fiz ele para comer com esse pão, sabe? Eu gosto de fazer ele para comer com o pão caseiro. Só porque eu decidi fazer isso assim, coisa rápida, sabe? Ontem à tarde. E aí, não dava tempo de eu fazer, né? Aí, com esse pão aqui, ele fica bem gostosinho também. Melhor, eu vou fazer assim. Eu amo essas coisas assim, sabe? De manhã, para mim, precisa ser um trem salgado. Eu quase não dou conta de tomar suco de manhã. Eu gosto mesmo, nem eu nem a minha esposa, não. Eu gosto mesmo de coisa salgada. Por exemplo, um pão de queijo, um pão, um pastel, que eu gosto demais. E olha para vocês verem como é que ficou. O sol já está pegando aqui em casa, gente. Olha, sete e meia e o sol já está raiando aqui em casa. Olha que delícia. Olha, sete e meia e o sol já está raiando aqui em casa. Olha, a mesa já está pronta. O que vocês acharam? Me diz aí. Vocês gostaram? Olha, ficou bem simplesinha, mas eu achei que ficou bem bonitinho, bem romântico. Vou mostrar para vocês o que é que eu fiz. Eu enchi aqui, olha, os balãozinhos de coração. E aí aqui tem leite. Coloquei só um pouquinho mesmo aqui. Aí aqui tem enroladinho de salsicha. Foi tudo comprado na padaria, viu, gente? Aí aqui tem o patê. A única coisa que eu fiz, gente, foi o patê e o café, viu? E aqui tem biscoitinho de queijo frito, que é uma delícia. Foi comprado também. Eu coloquei os pratinhos aqui, gente. Olha, o meu soplá eu fiz de papel mesmo. Eu tinha um papel e eu queria vermelho. Eu não tinha nem soplá vermelho. E aí eu peguei e fiz de papel dupla face, tá? Os coraçãozinhos que tem aqui na mesa é aqueles que eu fiz do jantar romântico. E aqui os balões, gente. É isso. Essa é a minha mesa. E agora eu vou chamar ele para vir manchar. Vou ver o que ele vai dizer, né? Que ele está ali no quarto. Ele está lá no quarto e aí eu vou chamar ele agora. E vamos estudar a mesa. Ué, eu amei, ué. Não estava esperando isso tudo, não, ué. Você falou que ia fazer só um cafezinho aí enquanto eu estudava ali, ué. Ué, ué. Amei, tá? Bem, eu comprei biscoitinho frito, que eu sei que você ama. Não gosta? Gosto, senhor. Aí eu fiz patê, que eu sei que você ama também com pão. Hoje eu só comprei coisa que você gosta. Enroladinho de salsicha. Vou começar por esse pão aqui. É? Ficou uma delícia esse patê, viu, meu bem? É, porque a cara dele está boa mesmo. Uma delícia. Está bom mesmo. Amor, eu preparei uma surpresa para você também. Mas só que eu estou com muita fome. Surpresa? Para mim? É. Não, meu bem, para. Depois que nós lancharmos, eu falo para ti. Não, meu bem, para. Bora comer logo que eu estou com fome. Desse jeito eu não vou nem conseguir lanchar, meu bem. O que você fez para mim? Espera aí, depois eu te mostro. Não, gente, pelo amor de Deus. Aonde é que está a surpresa, meu bem? Não, depois eu te falo. Pode sentar aí. Ah, não, meu bem. De jeito eu vou lanchar. Aliás, eu vou nem lanchar, gente. Porque eu sou muito curiosa. Vou lanchar logo que está gostoso. Então eu vou lanchar. Tchau, tchau. Quem comprou o presente, nem me falou que eu vou comprar. É uma surpresinha para ti. O sapato. Você sabe que eu amo sapato, hein, meu bem? Quer ver? Ele está me precisando também. Ai, que lindo, gente. Meu Deus, que lindo, meu amor. Gente, que gracinha. Amei, eu já quero é espetetar. Amei, meu bem. Olha, gente, é do jeito que eu amo. Eu amo os carpins. Então você gostou, meu bem? Amei, meu bem. Muito obrigada, viu? Amei. Olha, que lindo, gente. Amei meu presente, meu amor. Muito obrigada. Eu fui tentar te surpreender. Você que me surpreendeu, meu amor. Amei. Isso, gente, que lindo. Eu não esperava, viu? Eu não esperava mesmo. Que lindo. Foi por isso que você saiu ontem à tarde, não foi? Foi, foi sim. Saí para comprar. Gente do céu. E ele não falou. Falou que ia resolver outras coisas na rua. Olha, amei. Muito obrigada, viu, meu bem? Eu amei. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi, assim, preparado com muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Eu acho que minha esposa gostou. Gostou, meu bem? Então, gente, eu também amei o presente que ele me deu. Fiquei muito feliz. Eu não esperava. E é isso, gente. Encerro o vídeo de hoje. Agradecendo vocês pelo carinho, por estarem aqui comigo, viu? Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. E um, assim, um dia muito esplendoroso. Um dia muito abençoado. Cheio de coisas boas aí para vocês, viu? Até o próximo vídeo. Um beijo. Fica todo mundo com Deus. Tchau.